Fala torcedor Santista, seja muito bem-vindo Guilherme fora do Santos por algumas partidas. Vamos falar sobre isso agora? Vem comigo torcedor. Seja muito bem-vindo torcedor, vamos falar sobre o nosso Peixão, é o líder da Série B no momento aí, mas notícias não muito boas estão acontecendo nesse momento lá na Vila Belmiro. Já vai dando aquele like se você não deu aquele like antes de a gente começar esse vídeo, dá aquele like, inscreva-se no canal se você não é inscrito e apoie todos os canais que falam do Santos Futebol Clube aqui no YouTube. Torcedor Santista, a notícia saiu às 18 horas, por volta das 18 horas e 44 minutos, o GE lançou essa notícia aí pela Ana Canhedo aí, Guilherme tem lesão na coxa confirmada e é desfalque pelo Santos por pelo menos dois jogos, é o que diz a matéria. Data de retorno indeterminada, perdemos um dos principais jogadores que vinha jogando bem desde a sua estreia pelo Santos Futebol Clube, que ele foi contratado pelo Fortaleza, né, Guilherme? Jogou muito bem o Paulistão e vinha atuando ali como um dos principais jogadores. Ele com altos e baixos ali no Campeonato Paulista, mais altos do que baixos. Guilherme é um dos principais jogadores, tem velocidade pela esquerda, artilheiro, fez vários gols pelo Santos e agora o Santos nesse jogo contra a Ponte Preta, ele sentiu um problema na coxa ali, ó. Vamos lá pra notícia. O Guilherme é desfalque por tempo determinado, né, o jogador teve confirmado uma lesão muscular no bíceps femoral da coxa esquerda e fará trabalhos intensivos na fisioterapia para voltar. Ele iniciou o tratamento já nesta quinta-feira, dia 16 de maio de 2024. É, torcedor. Teremos de fora aí ele, Guilherme, que é um dos principais jogadores da equipe Santista. E é preocupante, né, porque quem o Cariri agora vai colar, colocar ali pela esquerda no próximo jogo contra o Brusque, ele vinha atuando pelo lado esquerdo. Quem entrou ali na substituição atualmente foi o Patrick, no momento do jogo ali. Na direita joga o Tero, na esquerda jogava o Guilherme. Entrou o Patrick, será que ele vai manter o Patrick ou não? O Patrick que não, ele jogou ali por alguns minutos, foi razoável na minha opinião. Foi razoável ali, mais para baixo do que para cima, vamos se dizer assim, né? E eu achei ele bem abaixo ali. O Patrick ainda não tem condições físicas, na minha opinião, de atuar ali pelo lado esquerdo. Não tem velocidade, vamos se dizer assim. Ele traria muita velocidade. Meu amigo Rogério Dutra, lá do canal Esporte Santástico, aí acompanha o Esporte Santástico toda sexta-feira, às 20h, inclusive amanhã, às 17h dos 5h, tem mais live lá, às 20h. Vai lá, curta lá o canal, é muito bacana. Rogério Dutra deu uma sugestão ontem no pós-jogo no canal Mago Santos Fanático Clube de colocar o Reiner ali, naquele lado esquerdo. O que você acha, torcedor? O Reiner, que ele é um lateral direito, que jogou pela lateral esquerda, mas tem muita velocidade ali, é na linha de fundo, apoiou bastante no Campeonato Paulista ali, pela linha de fundo, cruzamentos, tudo. O que você acha dessa ideia do Rogério Dutra de colocar o Reiner no lugar ali do Guilherme? Ou, será que ele vai deslocar o Otero para a direita, vai colocar o Patati na esquerda? Qual será o substituto do Guilherme? E é assim, o Pedrinho não vai jogar no domingo contra o Brusque, seria o Pedrinho automaticamente o substituto, ainda que se recupera de lesão. Quem será que ele vai colocar ali pelo lado esquerdo? Essa é a dúvida, e essa é a dúvida para esse jogo, pelo menos aí, contra o Brusque, imediatamente, o Carilli tem que ir pouco tempo para treinar, porque amanhã já é sexta-feira, hoje foi com certeza um treino regenerativo, nessa quinta-feira, e na sexta-feira o Carilli deve fazer um treino, sábado deve ser um treino também, mas dali leve, e domingo já é o jogo contra o Brusque, o Santos que é líder da competição, venceu ali a Ponte preta fora de casa, o Santos aí agora a soma 12 pontos, o Sport em segundo com 12, Goiás em terceiro com 11, e o Vila Nova em quarto com 9, a América Mineiro é o quinto com 9 também, minha conta é, o Santos tem quantos pontos para o quinto colocado? São três, então, quanto mais distante desse quinto colocado o Santos estiver, melhor será, né? Os próximos jogos aí, ó, os jogos já foram, né, dessa rodada aqui, e o Santos, o Santos tem o Brusque e depois na sequência ali, o América Mineiro, que é um jogo difícil aí, é complicado, o América Mineiro sempre é complicado para enfrentar o Santos pelo campeonato brasileiro, né, na Série A, já foram várias partidas, um enfrentando o outro, e acabou sempre sendo difícil um jogo lá, que será na sexta-feira, dia 24, às 21h30, né? Próximos jogos, vou falar para você aí, ó, nessa sexta-feira tem CRB e Vila Nova, Novo Horizontino e Curitiba, Sport e Havaí, Amazonas e Paissandu, né, no sábado, já é no sábado, desculpa, na sexta é só CRB e Vila Nova, Novo Horizontino e Curitiba, no sábado tem Sport e Havaí, Amazonas e Paissandu, às 17h30, às 18h tem Goiás e Botafogo, Santos e Brusque, às 11h da manhã, Mirassol e Ituano, às 16h, Chapecoense, Ponte Preta, às 16h, Operário e Ceará, às 16h e Guarani e América Mineiro, às 21h, na segunda-feira. Torcedor Santista, dá aquele like, inscreva-se no canal, é, torcedor, sem o Guilherme, fora do Santos aí, como aconteceu com o Bilode, né, por tempo indeterminado aí, e a gente vai sentir muita falta desse jogador, porque ele está sendo muito importante. Deixa a sua opinião aqui embaixo do vídeo, o que que você achou desse desfalque, dessa, desse acidente de trabalho, vamos se dizer assim, perder o Guilherme e quem você colocaria também na sua mensagem, coloca a sua mensagem aí, quem você colocaria no lugar, se você fosse o técnico Carelli, dá aquele like, inscreva-se no canal, torcedor, apoie todos os canais que falam do Santos, vamos Santos, força, quero ver você na primeira divisão, na Série A em 2025, nascer, viver e no Santos morrer, é com você, torcedor, forte abraço. Música 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 A CIDADE NO BRASIL